E a frente, algumas pessoas que de uma maneira ou de outra têm procurado, mesmo com pouca força, fazer o seu trabalho, trazendo às pessoas conforto, às vezes espiritual, às vezes emocional, às vezes material, muitas vezes até sobre o alimento, porque é muito difícil passar fome, a fome dói, e nós temos aqui algumas pessoas que têm contribuído com a nossa sociedade. Uma delas é o pastor Fabrício Baladares, e eu gostaria de convidar a Alexandra Codesso, nossa vereadora, para estar entregando o diploma Martin Luther King Jr. Nesta tarde. Você me ajudou, tá? Tá bem. Vou falar alguma coisa? Primeiro dizer que eu estou surpreendido. Foi uma surpresa. Eu não sabia que seria homenageado. Bem rápido, porque eu sei que você tem mais coisas a falar. Aos 14 anos de idade, eu comecei a entrar no complexo terrível acerca da minha própria existência. Dos 14 aos 16 anos de idade, eu frentei com a possibilidade da minha auto-morte, do suicídio. Eu não sabia para que tinha nascido, eu não sabia qual era a razão da minha existência, para que tinha sido fecundado no ventre da dona Solange, minha mãe. Aos 16 anos de idade, eu tive uma tentativa frustrada de suicídio. Mas graças a Deus por isso. Aos 16, a minha vida ganhou sentido. A partir de então, eu comecei a me organizar por dentro e compreender que eu não tinha nascido para mim. Eu tinha nascido para o outro. Eu tinha nascido para todos, para o plural. Eu tinha nascido para a polis, para a cidade. E comecei então a trabalhar e a estudar para desenvolver tudo o que eu sonhava. Uma vez, aos 22 anos de idade, eu estava fazendo missão, missionário em uma região muito carente. E passei necessidade. Passei fome, passei dificuldade e fiz um voto a Deus. Sentado numa calçada, eu pedi a Deus, me tira dessa. E eu vou trabalhar o resto da minha vida, para matar a fome de pessoas. Hoje eu sei que é a dor da fome. Então, para eu encurtar a história, eu cheguei a Cabo Frio há 11 anos atrás, eu e minha família, e eu queria construir aqui nessa cidade um projeto que hoje está construído para me encurtar. Eu precisava de equipe, precisava de pessoas. Dessas sete pessoas, a gente foi comunicando essa missão. Hoje já são mais de 1.500 discípulos, pessoas. Hoje foi construído um restaurante, onde alimenta diariamente 150 moradores de rua, todos os dias. São 80 voluntários. Nós temos aqui no bairro Jardim Esperança, um abrigo, onde se retira das ruas 80 pessoas com cama, com água quente, com comida, no Jardim Esperança. Nós temos hoje, dentro do bairro Malmel Correia, nós temos uma grande casa alugada, onde nós temos 80 crianças, filhas do tráfico, adotadas. Então, assim, isso me custou minha saúde, isso custou minha vida, assim como ela falou. É um combate muito intenso, mas eu estou cumprindo aquilo que aos 16 anos de idade eu entendi. Eu não nasci para mim. Eu não nasci para me realizar como pessoa, para ficar rico, abastado. Eu nasci para o outro. Eu nasci para promover justiça social. Vou morrer fazendo isso. Quando eu me desvio um pouco desse foco, eu me torno infeliz. Eu me torno insosso, improdutivo. Então, eu agradeço essa homenagem aqui. Eu vou transferir para toda a equipe. São muitas pessoas envolvidas nisso. Quero dizer para vocês que vocês fazem um trabalho extraordinário, porque tem muita gente que quer fazer, mas não sabe fazer. E vocês, em cima, não é à toa que é chamado de Getro, que foi o conselheiro dos maiores líderes do mundo, chamado Moisés. Então, assim, muito obrigado pela homenagem e eu estou muito feliz com isso. E espero continuar honrando essa memória que vocês têm de nossa comunidade. E depois que o bichinho, assim, pica a veia da gente, né, pastor Fabrício? Fica difícil sair, né? Eu tenho um currículo extenso, várias formações, mas eu não me vejo mais. Eu choro todo dia com o meu esposo. Eu falo, se tiver que me tirar disso que eu faço, Alexandre, eu morro. Eu não sei fazer outra coisa. Ah, Paulo já pegou chorando o Célio. Então, nossa, o Bruno, ah, meu Deus, eu acho que ele nem amei para eu, mas a Giovana que está ali com a gente, Giovana, que é a esposa dele, porque a gente tem um trabalho muito forte e aqui a gente sabe que é difícil algumas coisas, mas a gente vai levando porque o Senhor é nosso sustento, né? E na mesma oportunidade eu quero chamar a Maria do Socorro Soares da Silva, que é uma mulher que tem que se dedicar muito principalmente na área da saúde, tem um trabalho excelente, uma grande mulher. Também eu queria aproveitar que a mulher, a Alexandra, está aqui, né, fazer essa honra de entregar também. Socorro também, a gente já fez vários trabalhos lá dentro da comunidade dela e é aquela mulher que não tem aquele negócio de você ligar em um posto. Ela está sempre disponível, a gente foi fazer entrega com ela, com família doente, passando um processo difícil, a casa largada, mas ela estava ali junto com a gente, largou tudo para estar com a gente. Aplausos Aplausos Pode ficar ali mesmo, porque o Senhor vai entregar de mais uma pessoa que para mim é muito especial, que é a Rosinei Nunes, de Moraes Lousada. Essa mulher é um anjo que Deus doou pela minha vida. Aplausos Faz um trabalho com moradores em Aaruama, faz aqui em Cabo Frio, viado direto, em prol também de dar o melhor para a comunidade, pela sociedade. Aplausos Socorro? Quer falar assim? Peraí, vocês, primeiro falar. Eu inventei, aí eu olhei e olhei e olhei e ela quer falar alguma coisa. Aplausos Boa tarde a todos, para mim é uma honra hoje estar aqui, conheço a Elisângela, conheço várias pessoas aqui, nosso vereador, Nenel, e como a Elisângela falou, nós temos aquele o bichinho que pica, gente, e não sai mais. Quando a gente se envolve com coisas sociais, com comunidade, nós nascemos com isso no nosso coração. A gente olha, a gente se compadece com o que o outro está passando. E eu aprendi, na minha infância, eu venho do Nordeste, como todo mundo diz, o Nordeste são pessoas pobres, carentes, mas a gente aprende muito com amor. Eu aprendi que a gente tem que tirar um pouco do nosso para ajudar os nossos vizinhos, ajudar os nossos amigos. E desde pequeno eu tenho aí essa ação comigo, como disse a Elisângela. Eu tenho formações profissionais, eu tenho várias formações, mas o que eu sou hoje? Uma líder comunitária. É essa a minha formação. Eu sou técnica de enfermagem, eu sou professora, eu sou pedagoga, mas hoje quem é socorro? Uma líder comunitária que ajuda a comunidade. É essa, se alguém me pergunta a minha formação, é essa. Eu não quero saber da minha formação profissional ou certificada. O que eu quero, o que eu nasci é para poder ajudar as pessoas. Como ela falou, nós temos problemas, eu moro numa periferia, temos problemas, como hoje mesmo todo mundo sabe, como é de conhecimento, nossa cidade está devastada, com vários bairros. Meu barro, minha casa, chegou até cair paredes lá das casas vizinhas e a gente a madrugada toda tentando socorrer o pessoal. E isso eu também estou passando problema de saúde. A Patrícia, minha amiga, ela sabe, estou passando problema médico, eu tinha que estar de repouso em casa. E o médico virou para mim, você precisa estar de repouso, de perna para cima. Aí eu falei, doutor, toda mulher dona de casa, ela só pode ficar de repouso quando ela ficar internada numa cama de hospital. Quando ela está em casa, ela não consegue fazer repouso. Aí eu falei, por quê? Eu falei, porque nós somos mãe, somos pai, somos avó, somos dona de casa, somos vizinha e a gente vive olhando a vida dos outros. A gente tenta muito ajudar, a gente se compadece com os problemas que os outros passam. Aí ele falou, mesmo assim, é difícil conter as mulheres. Parabéns para você, mulher. Eu falei, se preocupa não, doutor, você ainda vai viver quase toda semana aqui no hospital. Mas hoje eu estou indo para casa. ontem isso, eu falei, porque está chovendo muito e minha casa e meus vizinhos, está todo mundo precisando de socorro e eu vou estar lá presente. E obrigada a todos. Gente, boa tarde. Assim como o pastor Fabrício falou, para mim também foi uma surpresa. Eu fico muito agradecida, Elisange é uma pessoa muito especial, que a gente tem desenvolvido um trabalho, eu admiro muito pela sua capacidade de perseverança que ela tem e o prazer que ela tem realmente de fazer o trabalho que ela faz ali no bairro da Amor e em tantos outros lugares. E, na medida do possível, a gente tem tentado ajudá-los ali, porque eu acho que é um trabalho que merece ajuda. E eu fico muito agradecida, realmente, por essa homenagem e dizer que a gente está à disposição. Assim como o pastor Fabrício falou também, eu acho que eu nasci também para ajudar, para ser dos outros e não para fazer as coisas para mim mesma. e que vocês possam estar também tentando, assim como o Benizange, fazer deste mundo um mundo melhor, principalmente o lugar onde a gente vive. Obrigada. Mas a gente tem que dar honra para quem tem honra, né? Eu vou convidar o nobre vereador Genel para fazer entrega para essa pessoa também, que para a gente é muito especial. É o Bruno Evódio dos Santos. Vamos colocar a frente. O Bruno tem que ser colocado um trabalho muito bonito, ele é educador físico, é professor de Karatê, e independente dele ter o salário dele em dia, dele ser remunerado, reconhecido ou qualquer coisa parecida, ele tem feito um trabalho belíssimo dentro das comunidades com jovens e adolescentes, e faz parte da GEPRO, ele é um diplomata civil capelão, tem sido conselheiro, e eu acho que ele pode falar um pouquinho mais dele aqui nesse momento. Boa tarde a todos. Como a Elisant já disse, eu sou professor de Karatê, eu sou professor de Educação Física, e já faz um tempinho que eu tenho desenvolvido um trabalho de Karatê aqui na cidade de Cabo Frio. Sendo até bem sincero com vocês, eu estou até incomodado aqui, porque normalmente essa hora eu estou com kimono durante, em algum lugar. Então, o pessoal até que me conhece, ele falou, pô, o cara não tá de ferramandas não, mas é uma batalha constante. Normalmente a gente começa a dar aula em volta de 7h30 da manhã, e a aula termina mais, vai falar de turma em turma, a última turma termina 9h da noite, tá bom? Isso a semana toda. Eu sou apaixonado por garante, desde que eu tinha 7 anos de idade. E eu queria dizer um pouquinho disso aí, sendo o mais breve possível, o Karatê pra mim, ele é uma ferramenta sócio-educacional. O tema da minha monografia, quando eu formei em Educação Física, foi sobre isso. E é possível utilizar o Karatê pra transformação de vidas, tá? Hoje a gente tem 3 segmentos de Karatê, dentro de uma mesma aula. Tem a parte da defesa pessoal, onde é possível você trabalhar a autodefesa, né? Há pouco tempo, em uma escola de Suzano, aconteceu aquela tragédia, que duas pessoas entraram armadas, e se uma pessoa sabe treinar de verdade, treina direito, com esse foco de defesa pessoal, seria possível ter desarmado um daqueles órgãos ali. Eu não vou dizer o que tava com arma de fogo, mas aquele que tava com machado, sim. Tá? Então, essa parte da defesa pessoal é importantíssima. A gente também tem um segmento esportivo, né? Um segmento desportivo, melhor dizendo, que é o Karatê como competição, que hoje em dia é muito falado, passa na televisão e tudo mais. Em 2020 o Karatê vai estar nas Olimpíadas. Então, vários jovens têm aquele sonho de participar dos Jogos Olímpicos, e o Karatê é um caminho pra realizar esse sonho. E o terceiro, que eu deixei por último, e não menos importante, o principal, existe o viés, o caminho do Karatê educacional. Onde o Karatê foi implantado nas universidades do Japão, com o intuito de que cada praticante se encontrasse em como se portar da melhor forma possível diante da sociedade. A forma como você fala, a forma como você age, a forma como você interage e reage, as situações adversas do seu dia a dia, mostra o quanto de dedicação e empenho você teve dentro de uma arte marcial. É muito fácil falar assim, ah, tal luta é isso, assim, a cena de disciplina. Será? Se você não for colocado aquilo da forma correta, da forma como tem que ser trabalhada, com dedicação, com empenho, com pessoas qualificadas nesse meio, você acaba perdendo aquela proposta inicial. Graças a Deus, eu tive a oportunidade de treinar com pessoas que levam muito a sério. O meu professor, Mário Sérgio Costa Machado, eu formado na primeira turma de Educação Física da UERJ, e tem mais de 40 anos de faixa preta. Eu sou Rio de Janeiro, e ele também é. E eu tive essa oportunidade de treinar com essa lenda dentro do karatê. E eu faço esse mesmo trabalho com vários jovens aqui na cidade. Eu tenho alunos em todas as esferas. Eu trabalho em academias, eu trabalho em projetos sociais, e eu trabalho também no Instituto Fã de Conceito de Deus, onde Deus me deu a oportunidade de estar lá servindo, diariamente, contribuindo com vidas, com jovens de diferentes idades, de mais novinhas. Há pouco tempo, também, em um desses projetos, chegou uma senhora, que tem idade para ser minha avó. E ela falou assim, poxa, eu gostei tanto dessa proposta de karatê, que eu queria treinar ele. E está lá, está treinando. Tive a oportunidade de estar também na Secretaria de Esporte. Inclusive, chegou agora aí o secretário Fábio Rabel, junto com a Marta, queria agradecer a presença. E eu agradeço muito a Deus, todos os dias, essa oportunidade. Pouquinho em pouquinho, eu tive a chance de ir deixando outras áreas do trabalho para me dedicar somente ao karatê, com o máximo de empenho possível, focado nessa parte educacional, nessa parte de transformação de vidas. Hoje eu tenho alunos que conversaram pequenininho comigo, com 4 aninhos de idade. E são faixas pretas, estão com mais de 16 anos de idade. E por aí vai. E é isso que dá orgulho, de ver pessoas de paz chegando perto de mim, e não é falando, ah, o garoto está ganhando tal medalha. Isso é bobagem, pessoal. O que interessa é a forma que ele trata o pai dele na casa. É a forma como ele trata o irmão dele na casa. É um professor de escola que chega para mim e fala assim, Poxa, aquele garoto começou a treinar karatê com você e o comportamento dele dentro de sala de aula mudou. Ele hoje me respeita, ele hoje fala com a educação. Pais chegando para mim e falam assim, Poxa, meu filho era um brigão. Ele começou a treinar karatê contigo, cara. E a vida dele mudou. Ele parou com isso. Ele canalizou isso para o que tinha que ser treinado. E acabou. Então, essa parte é fundamental. A capelania me ajudou muito nesse sentido também. Porque juntou a fome com a vontade de comer. Essa ferramenta maravilhosa, junto com essa visão que o karatê já tem, só fez agregar e se amar cada vez mais. Eu agradeço a Deus todos os dias pela oportunidade que eu tive de conhecer o Diego. E eles são pessoas que eu amo demais, que fazem parte da minha família. E se eu falo mais que isso, eu me emociono aqui. Pessoal, muito obrigado a todos. Obrigado.